Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do Youtube intitulado Nubons Os nubes que também são bons, é isso aí pessoal E Metal Gear Solid V da Phantom Pain volta a aparecer aqui no nosso canal E o objetivo do vídeo de hoje é mostrar aqui na missão 20, na 20ª missão da campanha Um easter egg Esse easter egg galera, tem a ver com um jogo que acabou não emplacando devido a saída do Hideo Kojima da Konami E era o PT, sigla pra Playable Teaser, que seria um teaser jogável Ele ficou disponível durante um bom tempo na PSN, infelizmente não tá mais disponível Ele apareceu aqui no canal, vou deixar aí na descrição os links dos 3 vídeos que nós fizemos sobre esse jogo Que aparentemente era um jogo indie de terror E depois descobriu-se que nada mais era do que o novo Silent Hills Que teria a participação não só do Hideo Kojima como do Guilhermo Del Toro Que é responsável por filmes como por exemplo Labirinto do Fauno E nessa 20ª missão aqui do Metal Gear Solid V da Phantom Pain Você vai passar por um local durante a missão que tem esse easter egg Que nada mais é do que o rádio Em que fala da notícia de um assassinato de uma família A mesma notícia é narrada pela mesma voz que aparece no jogo PT E eu vou mostrar a localização aqui no mapa Mas se você alcançar essa missão aqui você consegue achar com facilidade Agora se você quiser ir até lá por conta própria Aí eu vou mostrar também a localização do mapa Quando eu digo por conta própria é sem estar aqui na missão Porque estando na missão é muito mais simples Porque é o caminho da missão onde aparece esse rádio No próximo vídeo eu coloco essa missão na íntegra Porque ela tem um final surpreendente E eu acho que vale a pena colocar ela aqui no nosso especial de férias Com o Metal Gear Solid V E seus melhores momentos Vai chegar o momento que vocês vão ver esse soldado aqui De frente pra uma tenda né Ó e a localização no mapa é no distrito industrial Já na África né Eu já não tô mais fazendo missões Já avancei na campanha de modo que Eu tô fazendo missões na África e não mais no Afeganistão Você vai ver esse soldado aqui ó Eu tentei É... render ele aqui Mas ele não reage E a gente descobre que ele é um balão Coisas do Hideo Kojima Vai deixar saudades né E aí a gente vem até essa... Cabana aqui E tem um rádio Vou aumentar o áudio aqui pra que vocês possam Ouvir melhor aí A notícia do rádio E depois vou colocar um trechinho lá do jogo PT Pra vocês verem que se trata Exatamente da mesma notícia Basicamente fala de um pai que assassinou toda a família Esse brutal killing aconteceu enquanto a família foi gathered em casa Na sábado de tarde No dia do crime O pai foi para o tronco do seu carro Retrieveu o rifle E shota a sua espécie As ela estava cozinhando a cozinha Depois do lunch Quando o seu 10-year-old son Viu para investigar a comissão O pai o ele também Sua 6-year-old daughter Had o bom senso de esconderar no bairro Mas reports sugere que ele lua ela Por dizendo que era apenas um jogo A garota foi encontrada em uma espécie De um ponto-blanque range A mãe, que ele foi encontrada em uma espécie Foi morto na época Polícia chegando no scene Depois de nos chamar de 9-11 E encontrou o pai em sua carro Escute o rádio Alguns dias antes do suicídio A neighbors disseram que o pai Repetindo a sequência de números Em uma voz de voz Eles disseram que ele estava cantando Um somente estranho Em uma família Houve outra família Viu morto na mesma cidade Last month E em dezembro Last year A man usou a rifle E a meat cleaver To murder His entire família Em cada caso Os perpetuos Were fathers State police Dizem que esse conjunto De homicídio Aparece Unrelated Mas pode ser parte De uma grande trend Such as Employment Childcare E outros Sociales Facing Avergues Família As a Congressional Debate Over Gun Control Flares Up Yet Again We Regret To report The murder Of a wife And her Two Children By Their Husband And Father The Father Purchased The rifle Used In The crime At His Local Gun Store Two Days Earlier This Brutal Killing Took Place While The Family Was Gathered At Home On A Sunday After Noon The Day Of The Crime The Father Went To Tronco Of His Car Vai Repetir Tudo De Novo Basicamente Falando Do Pai Que Assassina Toda Família E De Outro Crime Envolvendo Uma Situação Parecida Que Aparentemente Não Estão Relacionados Agora Para confirmar O easter egg Observem Já No jogo PT Que Apareceu Aqui No Nosso Canal O Rádio Falando Sobre A Mesma Notícia Com A Mesma Voz Ele Pega O Rifle No Carro Acerta A Esposa Enquanto Ela Limpava A Cozinha Depois Da Do Almoço Depois Acerta O Filho A Filha Até Se Escondeu Chegou A Se Esconder No Banheiro Mas Ele Chegou E Falou Para Ela Que Era Só Uma Brincadeira Só Um Jogo E Mata A Filha Também E A Esposa Estava Grávida Polícia Chega Polícia Chega No Local E O Pai Da Família Está Ouvindo O Rádio E Os Vizinhos Disseram Que Ele Repetia Uma Sequência De Números Em Voz Alta Como Se Fosse Um Feitiço E Por Último Fala De Uma Outra Família Que Também Aconteceu Algo Parecido Mas Que Em Princípio Apesar Do Os Assassinos Serem Os Pais Da Família Esses Crimes Não Estariam Relacionados Essa missão Galera Que Depois Vou Mostrar Na Integra Aqui No Canal Ela Tem Contornos De Terror Como Vocês Podem Ver No Gameplay De Fundo Incluindo Esse Easter Egg Que É Como Se Fosse Uma Alfinetada Do Kojima Na Konami Pelo Fato Da Konami Não Ter Dado Mais Espaço Para Ele Criar Outro Jogos Que Não Fossem Só Metal Gear Que Acabou Culminando Com A Saída Do Gênio Da Empresa Sendo Assim Ele Colocou Essa Mensagem Aqui Dizem Que Tem Mais Coisas Relacionadas Ao PT No Metal Gear Solid 5 Que Marca A Despedida Do Kojima Da Konami Se Tiverem Gostado Do Víde Deixem 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 Compartilhem Nas Redes Sociais Isso É Muito Importante Para Nosso Canal Se Tiverem Gostado Do Víde Não Estiverem Inscritos No Canal Não Deixem De Se Inscrever No Canal No Bons Os Noobs Que Também São Bons E Até O Nosso Próximo Vídeo Aquele Abraço No 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 No